É o baile da Turquia, o melhor baile da cidade Tô indo tanto que o baile luta não, quero ver falar mal Então tu segura, tu dá derrota é gato, a tudo chuta Tu beijarão no toque, não olha fuga, com a rolete da gerência É muita estrutura, tá aqui na Turquia, pode esplana pra todo mundo Tu beijarão tá lá quebrando tudo, e tentar com o GG tá alugou Isso é pro baile da Turquia, pra caralho Tratado, peca no bagulho Tratado, peca no bagulho, se escala na Turquia O sub-12 tá vindo forte, é cria Tu escutido, engajamento, levanta A barulga, apenas pra pedir a honra Chocanteu do ria, no bar de desmota ML do modem, no carro bicho O sub-12, o Manoel, ele é anti-aero O sub-12 é que é bom de bala, é muita estrutura Tá aqui na Turquia, pode esplana pra todo mundo Tu beijarão tá lá quebrando tudo, e tentar com o GG tá alugou Isso é pro baile da Turquia, pra caralho Tratado, peca no bagulho Tratado, peca no bagulho É o baile da Turquia, o melhor baile da cidade Invejoso sai do meu pé, um sai pra lá Cê só fica no meu pé, querendo copiar Vida é assim, um mano pra invejar Aperta no finique, nós vai decolar Operação de manhã cedo O palmeu, o beco Ele é otário Ele está com medo Dia é dia, nós Sempre no plantão Menor revoltado Incluziu na mão Já passei muita dificuldade na vida Por isso que eu não desperdiço uma batida Quando comecei foi poucos que acreditou Hoje tá vendo que o avião decolou E do meu lado só o escuro e verdadeiro Minha mesa hoje já tá cheia de parceiro Tranquilidade pra quem desacreditou Hoje tu pode ver de um menos enxerro Tá vendo que o avião decolou E do meu pé